Por acima de tudo o amor Bem, esse programa eu acho que está nos ajudando a todos nós refletir a importância da prevenção de câncer. Mas especificamente nós estamos falando sobre o coloretal. Doutora Arne Nilda, na área que nós temos, uma área muito avançada, que é a pesquisa clínica, na qual você conhece e determina esse conhecimento na sua equipe, como é que está hoje o avanço das drogas e o que nós temos novidade nessa área? Sim. Então, esse ano, o ano passado, na verdade, em 2022, teve muitos avanços de novos tratamentos. Então, um dos estudos que foi muito falado foi um estudo com imunoterapia para câncer de reto. Foi um estudo ainda pequeno, ela não está aprovada para ser usada nessa situação. Mas para quem tem uma alteração específica ali do reto, que é por volta de 5% dos pacientes com câncer de reto, que tem uma alteração ali na genética do tumor que favorece a ação da imunoterapia, né? E nesse grupo de pacientes pequenos, que foram apresentados 12 pacientes, todos tiveram um desaparecimento do tumor do reto só com a imunoterapia. E não precisaram fazer radioterapia nem cirurgia até o momento. E antes não tinha droga que fazia isso. Então, não tinha droga. A chance de resposta completa com quimioterapia e radioterapia é baixa, né? Então, em geral, 20% aproximadamente. E nesse caso, nesse grupo pequeno, não são todos os casos de câncer de reto, nesse grupo pequeno, 100% dos pacientes no estudo... Ganharam loterias. Sim, exatamente. Então, foi um estudo que foi muito falado na mídia. E nós fizemos esse grupo na pesquisa? Então, esse estudo, ele aconteceu, como foi um estudo inicial, ele aconteceu só lá nos Estados Unidos, né? Então, foi um estudo que aconteceu lá. Mas a gente tem aqui na pesquisa... Mas chama atenção do mundo. Chama muito a atenção, né? Que quando você trata esse grupo de pacientes em estágios precoces, às vezes você vai poder evitar cirurgia, poder evitar radioterapia e quimioterapia. Então, isso causou um burburinho, um alvoroço, um impacto grande, tanto na comunidade médica quanto entre o público leigo em geral. E aí vão surgir estudos maiores para se comprovar e para essa medicação ser aprovada para esse grupo de pacientes quando isso se comprovar em larga escala, né? Mas nós temos aqui no Brasil um estudo aqui no hospital para pacientes metastáticos com imunoterapia que tem essa alteração. E a gente vê também casos que tem respostas não tão boas quando você trata no estágio precoce, né? Então, quando você trata no comecinho, a resposta da imunoterapia para esse paciente é muito grande, 100%. No estágio avançado, não é tão bom assim, mas a gente vê muitos pacientes tendo controle da doença aí há vários anos já, né? A gente tem a satisfação de ver o paciente realmente com excelente qualidade de vida e com uma boa resposta do tumor com um tratamento que antes realmente a gente não teria acesso. Acho que a hora que a imunoterapia faz pouco tempo para enterrar a quimio, né? O tratamento de quimio é um tratamento que já está muitos e muitos anos, né? E a imuna parece que chega devagar, mas vai chegando com um efeito muito forte de sobrevida e cura, né? Sim. E outra coisa interessante, dentro desse assunto, é que você consegue hoje analisar o tumor de cada pessoa. Você consegue fazer como se fosse uma identidade desse tumor com algumas alterações genéticas e falar, olha, para esse paciente, essa droga é melhor. Para esse paciente, não é. Eu vou mudar, eu vou colocar outro tipo de droga. Então eu acredito que no futuro nós vamos analisar... Mas o que dá essa chance é um teste de biologia molecular? Sim, tudo envolvendo a biologia molecular, né? E aí nós vamos considerar aquele tipo de tumor, se ele vai responder ou não, aquele determinado medicamento. Isso é um... Todo mundo sabe que eu não sou médico, né? Mas eu, para trazer algum avanço, alguma tecnologia de ponta, algum processo que vai custar muito mais caro, eu tenho que ter uma certeza que ele tem uma eficiência muito maior. E eu acho que aí vale a pena você correr atrás do dinheiro para essa finalidade. Mas o eixo central, nós estamos falando sobre a imunoterapia, é que no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, a gente não passa de cinco ou seis hospitais que tem a biologia molecular, que dá essa chance de saber qual paciente que deve tomar a droga, que droga que ele deve tomar, para não perder seis meses de uma droga que não vai fazer efeito, que ela é convencional e que também vai ter efeito colateral sem ter efeito. Não é isso, mais ou menos? Sim, é isso. É isso que eu estou falando aqui, é agora fazendo um comercial nosso aqui. A honestidade que nós temos naquilo que a gente procura fazer, para oferecer essa chance. Quem sabe melhor de todos nós, que essa é uma verdade absoluta do hospital buscar essa honestidade, só Deus, porque ele vê que nós todos só somos iguais. Existe essa, o que faz cada um de nós estarmos aqui, é a honestidade que nós temos no DNA do hospital de amor. O hospital de amor, ele quer fazer para as pessoas aquilo que, esse é o meu compromisso com a minha equipe, o que você gostaria que fizesse para você. E aí você, então, sabe diferenciar e sabe buscar o que for melhor. Quem de nós que não sabemos buscar o que é de melhor, e hoje com o Google, qualquer um sabe, no mundo inteiro, que é de melhor. Então, tem tantas virtudes o hospital do amor nessa área, e a gente fica muito orgulhoso de poder compartilhar, dizer que nós somos sérios por natureza. A própria instituição nasceu assim, com essa única, esse é o DNA dessa instituição, ela buscar a honestidade, por isso eu estou propondo que no mês de março o hospital toma alguma liderança forte de não tecer a consciência sobre o colo retal. e eu acho que aí vocês agora têm que ser muito criativo de juntar com o marketing do hospital e a gente fazer uma campanha muito forte. E todo mês de março os programas vão ter essa marca do colo retal. A gente, já falei com a produção aqui, para a gente valorizar muito o que nós estamos falando, porque ficar falando aqui e depois passa o ano, para daqui a mais um ano falar, e as pessoas saberem que é impressionante, uma verruguinha, um destino, você tem a chance de cura, se você não tiver, depois é um desastre. Mais ou menos isso, Marcos? Sim, é isso mesmo. Uma remoção precoce evitaria um câncer. E o fato de nós sermos hoje um dos maiores centros de cirurgia de robótica nessa técnica mostra outro caminho também, outra solução. De tanto, o robô traz essa eficiência, como traz o robô, por exemplo, na área de neurologia, na prosa, ele traz uma eficiência de deixar o homem preservado com os nervos na próstata, muito maior do que uma cirurgia aberta, do que uma vídeo até. E como é que é isso com relação ao robô? Tá. Em relação ao robô, é baseado no que vocês estavam falando, né? Então, assim, é um avanço da medicina, né? E o que ele nos permite? A gente pode fazer uma cirurgia minimamente invasiva, não mais usando aquelas pinças laparoscópicas, né? Eu vou ter uma visão em três dimensões, eu vou ter uma pinça que ela chega em lugares de difícil acesso, e principalmente naqueles tumores baixos, de reto, né? Aquele tumor que está quase próximo ao ânus, que eu poderia, às vezes, por uma cirurgia aberta ou uma vídeo, ter alguma dificuldade maior, o robô, ele me oferece essa dissecção, essa preservação, e às vezes com uma qualidade de dissecção muito melhor, né? Então, a gente deixa o robô com aqueles casos mais difíceis, considerados assim, que seriam os cânceres de reto, né? Dentro do intestino, o câncer do reto, ele tem algumas diferenças do colo, né? Ele, muitas vezes, nós necessitamos fazer uma radioterapia e uma quimioterapia antes da cirurgia, né? Então, por isso que é importante você ter todo esse arsenal de exames, diagnósticos, saber onde está a localização desse tumor, e uma equipe multidisciplinar, que aqui, nosso hospital, é muito forte, essa área, né? Então, discutir caso a caso, e ver, para aquele paciente, qual o melhor tratamento, né? A cirurgia robótica, hoje, ela está muito bem desenvolvida aqui no Hospital do Amor, né? Graças ao empenho de vocês, da diretoria, da equipe médica, e assim, é mais uma vantagem, né? A gente buscar o que é melhor, né? Sim, é mais uma vantagem que a gente pode oferecer. Quantas cirurgias nós já fizemos de robótica? Em torno de 500 cirurgias robóticas, já. É um número expressivo? Um número muito expressivo, muito expressivo. 100% SUS, para vocês terem ideia. 100% SUS, uma taxa de complicação baixíssima. Essa é a virtude. Então, é... E a laparoscopia, nós estamos há 20 anos já fazendo aqui no hospital, para o tratamento do câncer coloretal. Fomos um dos pioneiros, né? No Brasil, a laparoscopia, né? Que é também a cirurgia minimamente invasiva, onde o paciente, ele volta a trabalhar mais rápido, começa uma quimioterapia mais rápido. Não perde sangue. Perda de sangue, as complicações também são menores, né? Então, tudo isso, eu acredito que vai trazer vantagem para o tratamento do paciente, né? Acho que é um dado interessante também, Sr. Henrique, que na análise comparativa do nosso hospital, com relação aos outros serviços SUS do estado de São Paulo, a nossa mortalidade geral em câncer de colônia reto é mais baixa. Então, é algo que... Quanto por cento? Então, assim, não tem assim, termos percentuais, tem lá estatisticamente significativo, mas as curvas são diferentes, é uma curva bem mais baixa, né? Então, mostrando que o cuidado que o hospital tem com o paciente SUS, está, digamos, acima da média do estado, né? Então, que... É, no modo geral, é muito explícito. Talvez a primeira forma de explicar isso, eu atribuo à atitude multidisciplinar da equipe. O Marco acabou de falar aqui agora, alguns tipos de câncer, se você não tem uma equipe multidisciplinar na atitude de discutir o caso, você, o cirurgião, acha que tudo é cirurgia, quando que muitos casos tem que ser raterapia antes, e se o raterapeuta não participa, também já toma uma atitude... Nós temos uma... Em média, pelos dados da fóspera, nós temos um dado de 31% de cura a mais que todos os tipos de câncer dos hospitais públicos do estado de São Paulo, que colocam os mesmos dados na FOSP, né? Que é onde recluta todas as informações. E nós temos esses dados através do departamento hoje de ciência de dados, no Hospital de Amor, e a gente vê que a seriedade que nós temos de fazer, e o que nós fazemos é o que o mundo inteiro que é sério faz, que é ter uma equipe profissional, médicos de período integral, dedicação exclusiva, para que eles possam ter o cuidado de fazer a atitude de tratar aquele paciente, uma decisão muito mais... De um corpo... De toda a... Aquele tumor vai ter... Vai ter a raterapia, vai ter a quimio, vai ter a nutricionista, vai ter a psicóloga, essa equipe toda, enfermeira, todos têm que participar de saber a melhor conduta para aquilo para começar certo, né? Sim. E sem ter essa equipe... Quando o médico não é pedido integral em uma instituição, ele tem muita dificuldade de fechar o diagnóstico, então ele sai tomando uma atitude com muito mais chance de erro. Bem, o programa eu acho que deve ter sido para vocês também interessante, porque eu senti que esse assunto deveria ser muito mais divulgado, muito mais considerado pelas redes sociais, pela mídia, no sentido de informar que tem determinados... O câncer na fase inicial tem uma chance absoluta de cura. Por isso que a virtude desse programa foi fazer... Pegar dois especialistas que puderam enaltecer para nós o valor de fazer a prevenção e os valores que o hospital pratica terem divulgado para vocês e vocês nesse ano se cuidarem e também cuidar do Hospital do Amor, podendo nos ajudar a mais, que nós temos uma missão muito grande para continuar fazendo o que é certo. Fazer o que é certo é muito mais caro e sem a ajuda de uma sociedade consciente e cristã, enxergar a ajuda ao próximo, nós não conseguimos. Mas nós temos que começar o ano agradecendo tudo que vocês já fizeram para nos ajudar e que possam continuar fazendo isso. É isso que o programa queria começar o ano, com uma proposta de melhorar a consciência e ajudar mais o Hospital do Amor. Era isso. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar para quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor que nem conheça de alguém que não conheça e tudo é uma pessoa ou 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 ou